Em nome de Limear Produções, o Circuito do Brega apresenta o Los Bregas. Alô galera, eu sou o Flávio Miranda e o Sanira Duarte. Nós somos da banda Los Bregas. Nós queríamos convidar você para agora dia 9 de julho lá na Signos Club, o primeiro Circuito de Brega e vai ser aí em Sanarei, tá certo? Vai ser uma super festa, produção da Limear Produções. Até lá, beijão! Eu fico louco contigo, meu bem, eu fico louca também.